Ela rouba uma congelada, tudo negócio Essa mina é chafada Tá em Guaracara, um pauletano na madrugada Tá na mina manzada Hoje o cara me parou, sentaram atira Desde uma cidade, mas podem que eu me revive No mundo está no dia, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Eu tô ficando até apaixonado E aí, e aí, e aí, e aí, e aí